É Pauaio, é Pauaio, Ordo e da filha é Deus. 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 Amém. 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 Oh my God, you are the son of the Rosa I know, and you are the daughter of the Rosa I know. That fetish hand that was strength against you and your family. That man cast fire in Jesus' name. When the Lord is releasing a blessing of mortality as things, you don't need to play with yourself. You need a blessing as you need an ordained one. So for you, I declare this word. So you know that this prayer is for you. You want to shout your good loud amen. The door you have been buckling with because you wanted to come out from the darkness inside. Yet, you have been growing about in the building. And you wanted to come out from the darkness to the bright light. And you want to shout your good loud amen. Prayer men and men will do good with you. And some one from you have said, I will bring forth my cards from the prison. So that the good people will surround you. People have been hoping, expecting you to come for us. So that they can surrender you with the goods of life. And when you only want to do the only type of bondage that they want to share with you. So God became authority to know where you are. But what's all right? That inside of darkness you are all this war. Right to walk to a stand in here. And you are here in the now. So I am going to lead you out in Jesus Christ. Imagine I am going to lead you out in Jesus Christ. I am that person I am back and praying for you. And if you are there, you are going to lead you out in Jesus Christ. And let your amen roar than the person that you are in front here. I am going to lead you out in Jesus Christ. Your life come from darkness in Jesus Christ. Your love come out of darkness in the world. Amen. Amém. 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 Eu preciso entender. Você vive aqui na casa onde há matizas franco, fora. Você vive onde você vive, onde há matizas franco e não há matizas franco. E aí E aí E aí E aí Amém. 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 Amém light. Amém. 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 Tchau, tchau. 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 O que vocês estão fazendo antes, isso não está funcionando. Agora, o que vocês estão fazendo é uma carreira e tentar fazer a glória. Amém. 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 75% councils, a Dr. 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 Amém. Amém! Já há a 7 cor, aleluia! Nós節目mos spanκε com 15 minutos de tempo! Amém. A uma camada de um systematório e isso parece ser um outro para a gente Estados Unidos para o governo do mundo do mundo humano e o mundo um lugar do mundo humano mostyamos nós quando falamos o início o que dizíamos é um tipo de belas o que é o que é o que é l luz? A que é o que é o que é o que é o que é. Não, não é? Isso não é. Sim, isso é o que é o que é o que é o que é, mas um mal Mapá. Mas alguma coisa que é boarding no mundo. Lupe chapter 1, verse 28, and 29. Lupe 28, Lupe chapter 1, verse 28, and 29. Lupe 29, verse 29, and 29. Lupe 29, verse 29, verse 29, and 29. Lupe 29, verse 29, verse 29, and 29. Yes, the Lord is with you. Amém O que é isso? Veja a essa palavra. Agora, vamos ver com isso, meu irmão. A palavra é a bênção. A bênção é a bênção que eles têm provado para você que permite você fazer alguma coisa. A bênção é a bênção que eles têm provado para você que você faz também 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 que To help you do something differently. For example, o momento, someone is standing, They say, Ah, who was blessed, that man was speaking? No, because some of that people was blessed, Look at how it is. A última palavra. A blessão é a which helps you to become something different among others. O que é a blessed palavra? A blessing é a which has been approved. A who received approval from God? O que é a bênção? A bênção é algo que te ajuda a brilhar a prosperidade e a bênção. A bênção é uma bênção de Deus. A bênção é uma bênção de Deus. O que quer maisíso vou aprender alguma bênção para você é Deus. O que vê adicionado Deus. Não existe alguém que ganha uma bênção para igreja ou não proibirпов. seu fat breed pode te importance seu fatborn kann te importe seu fato e joa do que te importe będę te importe mas poder VR podenar um tempo para te吗 você não quer saber porque você pode te importar quem encontra com 바 Scr Excuse O que é isso? Você fala que você vai ter um cantor pra ganhar seus tiros ou não tirar elavaninha ou nãoOkertarse. De Sicht, uma delícia já vai grátir. Que meat убer a essa Buddhism, 나던 n charmante da si já se animou. Tens bensinhos. Não existe outra coisa, Olha para mim. Quando você não está fazendo um bom relacionamento para a sua mãe. O que você não está fazendo um bom relacionamento para a sua mãe? Então, nós vamos pedir para a sua mãe. e isso é um pouco que nos entusiasmo para que nós possamos algo melhor para você se você não quer que você tenha um pouco de tempo, porque você não está se relaxando agora para mim para mim para você 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 você pôs para você para que você não e eu estou a pensar que está aqui, não é só que está ali. Eu posso dar uma coisa contra you que está ali por você neighbor e eu posso dar algo que nada vai soar com você. E as pessoas estão no sentido nesses a pranimo ou não. Não está por você gostar bom, mê? e não totoro para que você possa morrer O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é? e acordemos de Deus e apenas um Münster e deixamos de soberbinar e apenas de eu estou a falar que não estamos aqui e não se esqueçam ou que estão aqui e não se esqueçam que este dia e terminar um dia oratino O que acontece é o que acontece é o que acontece é o que acontece. When you are blessed by God, when you receive ordained blessings by God, two things will majorly happen. Number one, you highly favored by people. When you receive ordained blessings by God, you receive ordained blessings by God. Because God was with you. This is the scripture, that's what it said. You can't give love whom I am here. I salute her. I said that you are fine as hell. The Lord is with you. He said that all women should have blessed. Maybe that something special has been released into your life. So any reality is, she must live up. Because God was with you. God bless you. Blessing is not about me. But it's important to carry that prosperity. That is the one we call blessed. Number two, that will happen when you are blessed. Look at me. Something that is unexpected will be happening positively from you. And Lord, something you are not even planned for. And when the angel has spoken to me, he said, look up, he said to me, You say that. You may have a son. And the servant will be called. Jesus. And the many said. Me. I remember many said in Indian English. Me. We are not normal. But any guy heard the Indian language. You don't know man, you don't know man. And I want to, we are going to be said. God bless you special. Your brother will tell you again. You know man, you don't know man. That's what it is for you, please. Look up, when you are blessed. Amen. 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 O que é que é o que é o que é? O que é que tu� me ab centrar? Tudo bem, tu quer transformar, Então na hora de ver, Ele vai receber umaýdeme bênção para o que Deus. E, Jesus Cristo, Ele vai dar uma cidade de Deus para mim. Porque Ele vai dar uma decisão. Ele vai dar uma decisão para mim. 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 Então eu não sei como... 20 21 21 22 24 25 So let your heart and your mind be ready, the blessing is different from blessed, you know, when you, you know, something that will make you to receive blessing, is your commitment, or your service, that's what will make you to have it. Many who are in their temple, don't go out, bring all the services, does not receive any kind of instruction or money or anything, you continue doing the services, and the Lord said that you are blessed among the people, and the Lord will have to see your commitment, your giving, his word, your believing the son has to share your support. And the Lord, he said that that you are blessed with God. And the Lord is about the rich and the rich. Are you a poor person? Are you a poor person? Anyone that supported the work of God, it's probably being cited. Ai que eles tem t-shirt, mas ele não tem o ônibus mas rico, ele não tem isso para se ap TagomUA no mundo, ele sabe que ondibu esse cara, não pode seguir como um eu Ressai eu eu e não. E não, sim. E não, sim. Eu, vou começar. Quem é? E não, sim. Eu, o que eu? Mas hoje, quando a pereza é um, quando a pereza é delas, a gente do que a pereza, Você não vai falar, mas o Senhor vai falar com o seu pai. Amém. 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 Eu quero falar para você. Eu quero falar pra você. Eu quero falar pra você. Eu quero falar. Não, 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 não. a gente quer ver? oi, olha o que diz o que é o. o que é o povo? o povo tem que ver o povo de seu lado. não porque o povo é rico. porque o povo é rico. o povo não é íntaro, ele é lixo. quem não tem que ver. o povo tem que ver. o povo não tem que ver. o povo tem que ver. o povo tem que ver. e o povo tem que ver. You are the little if you want the parent. There is something you have at the altar. What you have at the Lord is calling you at the tomb. What you have at the Lord is calling you at the tomb. The Lord is calling you at the tomb. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Ele vai dizer? Aleluia! Isso me dá um povo. Digo. Comenta Rádio. E aí. Porque alguma coisa Eu vou dizer? Você quer dizer? Eu quero dizer não. Você quer dizer? Na verdade? Eu quero dizer você. Eu quero dizer que você quer dizer. Amém. Amém. Amém.